Vou mostrar pra vocês. Já se passaram, olha como passa rápido o tempo, três meses e até agora as famílias dos cinco jovens fuzilados por policiais militares lá em Costa Barros, lembra? Não receberam a indenização do Estado. Os parentes estiveram esta manhã aqui no SBT para exigir os direitos, para tentar de alguma forma reestabelecer a vida, o que é muito difícil. Nenhum enterro das vítimas foram pagos. Melissa Munhoz conversou com eles. Pode rodar. Nunca vai passar essa dor, nunca. Cada dia ela só aumenta. Eu que sei o que eu sofro na minha casa. Uma dor que não tem fim e um sentimento de abandono. Dia 28 de fevereiro completam três meses em que quatro policiais militares do batalhão de Irajá assassinaram covardemente cinco jovens, todos amigos e moradores de Costa Barros. Aqui agora a gente está com os pais de alguns desses jovens porque além da saudade fica a revolta pelo descaso com o governo do Estado porque o governador não deu nenhuma assistência a essas famílias e sequer pagaram as despesas com o enterro. A gente está aqui, olha só, com as fotos desses meninos todos inocentes, sem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. O Wesley, o Beto, o Carlos Eduardo, o Júnior, o Clayton. E a gente vai conversar agora com esses pais, com essas mães, inclusive já tem uma aqui emocionada. Eu me sinto acuada. Eu sofro muito grande. O que eu queria mesmo era meu filho aqui. Mas isso eu sei que eu não vou poder ter mais. É minha revolta que ninguém mais fala nada, ninguém chama a gente para falar nada. É uma revolta muito grande, né mãe? Porque vocês ficam assim, largados pelo governo do Estado. Eu totalmente largada. Sem lá, sem meu filho. Depois que eles acabaram com a vida dos nossos filhos, eles acabaram com a gente. Eu não tenho mais saúde. Os cinco rapazes de 16 a 25 anos estavam dentro deste carro, quando o veículo foi metralhado por 100 disparos de fuzil. Morreram sem entender o que estava acontecendo, já que foram surpreendidos por PMs despreparados e incompetentes, que ao invés de protegerem a sociedade, executaram de forma tão cruel, fria e covarde. Meu filho levou 11 tiros, eu seguro a foto dele dentro do carro morto, trabalho todo dia com a camisa dele na mão. Os policiais militares envolvidos nessa ação desastrosa foram presos e levados para a unidade prisional em Niterói. Além de matarem os jovens inocentes, os PMs ainda forjaram auto de resistência e mentiram durante o depoimento na delegacia. Na época do crime, o comandante do 41º Batalhão foi exonerado do cargo. Mas essas punições não amenizam a dor dessas mães e desses pais. O que eu mais queria é que eles fossem expulsos, viessem a júria popular, pegar a pena máxima. No dia do julgamento, eu quero olhar dentro dos olhos, pelo menos de um deles, e perguntar, você tem filho? Você tem mãe? Você tem parentes? Você já pensou, parou para pensar no que vocês fizeram? O sofrimento diário e contínuo fica ainda pior sem o apoio psicológico prometido e não cumprido pelo governo. A gente está sendo muito complicado mesmo. O seu governador prometeu muita coisa para a gente, até agora não foi cumprido nada. E cada uma dessas famílias se virou como pôde para pagar o enterro. Eu peguei emprestado com o meu cunhado, mas até agora não ressarci ele ainda. Está devendo? Com certeza. Quanto? 3.500 reais. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos informou que está em contato com as famílias. Disse que as despesas dos sepultamentos serão ressarcidas pelo governo do Estado e que um encontro com a equipe de psicólogos será marcada com os familiares. Ninguém procura a gente para nada. Eu espero profundamente do governo do Estado alguma coisa rápida para a gente, porque do jeito que está, não pode continuar. É muito complicado. Eu conversei já uma vez com o seu Jorge. É uma situação muito difícil, porque o pior na vida desses pais já aconteceu, que é a perda dos filhos, a inversão total da vida, de uma forma de execução mesmo. O seu Jorge diz que anda no carro, no táxi dele, que ele trabalha mais de 14 horas por dia e é verdade, com uma foto horrível de todos os meninos mortos, daquela cena pior, que eu nem quero descrever aqui, dentro do carro. Agora, pior do que isso, os policiais, eu espero que também já pensem isso, viu, pais? Eles já têm noção, muitos deles têm filhos, a gente já contou isso aqui, do absurdo, do estrago que um momento de falta de preparo, de covardia, estragou com a vida de vocês. Agora, eu concordo, é preciso um apoio psicológico e justiça. Justiça, a gente sabe, de fuzilamento tem que ser exatamente como aquele pai disse, o dos olhos azuis. Aí teria que ser com... Já vou dar essa resposta para os pais. Que teria que ser o seguinte, eles saírem e ir para a júri popular para ter uma sentença, como qualquer pessoa que fuzila e executa outra nessa face, dessa terra, tem que ter, tá? A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos diz que está acompanhando de perto, contanto permanente. E, por favor, então faça essas famílias, já que a Secretaria está aí, faça essas famílias, dá um apoio psicológico para esses pais, por favor.